Voltamos com essa edição do Caleidoscope sobre hobby com a galera, gente, é diversão aqui. E turma, são palavras que andam bem juntas, né? Pois é, antes de retomar histórias aqui no estúdio, eu estive na Serra da Piedade, um lugar lindo que vale a pena conhecer. Localizado a 48 quilômetros da capital mineira e a 16 quilômetros do município de Caeté, o Santuário Nossa Senhora da Piedade tem acesso a asfaltado, uma estrutura revitalizada para receber com conforto todos os visitantes. Estamos esperando a sua visita, hein? Eu sou Simone Moreira, apresentadora do programa Caleidoscope da TV Horizonte. Vamos juntos participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Participe você também da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ligue 3319-6111 e saiba como participar. Conheça o Santuário de Nossa Senhora da Piedade e se surpreenda. Paty, estava aqui falando que lá é possível também manter a escalada, né? Exatamente, lá tem alguns blocos e o horário certinho, né? Você pode ir lá e escalar à vontade. Olha só, então dica também para um feriadinho, né? Exatamente, muito lindo, muito gostoso. Lá é bem bonito mesmo. Ô, Paty, a respeito de preconceito, né? Tem preconceito na escalada? E aí a gente está falando também de mulher, né? É, existe sim. As mulheres começaram a fazer mais parte da escalada agora, sempre teve, claro, mas hoje em dia a gente vê muito mais. Mas o maior preconceito que eu enfrento hoje na escalada é a respeito do esporte radical de alto risco. E não é. Na verdade, a escalada é um esporte muito seguro. Todos os equipamentos são testados. Existe um órgão que testa tudo, tipo um imetro. E a maior parte dos acidentes que acontecem hoje são falhas humanas. Então, assim, é muito importante você estar sempre com alguém que tenha certificação, que saiba o que está fazendo. A questão dessa orientação, né? A orientação, exatamente. Exatamente, porque é um esporte muito seguro, mas as pessoas pensam que não, porque envolve a altura, que envolve medo, né? Muita gente tem fobia de altura e isso acaba desencadeando um preconceito que não existe, não deveria existir, pelo menos. Boa. Bom, Smigel, e aí? Temos esse preconceito também presente aí nessa modalidade? Sim, no motociclismo, as pessoas que não conhecem o meio, né? Vê aqueles homens de preto, de barba, de moto, aquela coisa toda, né? E fala, poxa, o que é isso, né? Uma gangue. Uma gangue, exatamente. Inclusive, a minha namorada, o amor da minha vida, Priscila, eu entreguei para ela o colete lá, porque ela não conhecia, ela não frequentava o meio. Ela foi convidada por uma pessoa, foi influenciada. Inclusive, essa aí é a foto da entrega, né? Do dia que eu entreguei o espelho para ela. A Barbie, né? A Barbie, o Smigel. O Ken, inclusive, era um dos apelidos que eles queriam escolher para mim e eu descartei. Mas ela não conhecia. Então, ela chegou, ela ficou assustada daquela coisa e acabamos nos conhecendo nesse evento e começamos a namorar. Aí, hoje, ela que me chama, amor, olha, vamos embora, vamos ter evento hoje. Ela sabe mais da agenda do que eu. Olha isso. Então, ela conheceu, ela percebeu a família que é, ela percebeu a união que é. Então, quem entra no motociclismo acaba se viciando. Que bacana. E eu, particularmente, sou uma péssima influência, porque por minha causa, meu irmão tirou carteira, minha cunhada tirou carteira. Olha isso, hein? Tem quem sabe que contamina aí do lado, ó. Alguém que já está até de patins. A banda já está contaminada. O patins, ele dá para fazer umas acrobacias preso na moto aí. Podemos estudar isso aí. Está certo. Ô, Patrícia, e você, hein? Tem algum tipo de preconceito associado? Tem demais, ó. Primeiro que a gente é o botinha, né? O botinha, o botinha. É, porque o skatista, radical, não sei o quê, o motoqueira, aí vem o botinha. O motoqueiro não, o motociclista. Aí, ó. É verdade, eu vou apanhar aqui. E o outro preconceito que existe agora dentro da patinação, entre patinadores, cada modalidade acha que a dele é melhor, né? E aí tem também, infelizmente, o patinador artístico que faz pirueta. Ah, é o afeminado. Formam-se tribos dentro das tribos, né? Tem tribos dentro das tribos, exatamente. Olha só. Segmentos. Bom, já que você está, né, com patins aí, claro, nós vamos terminar o programa hoje, você fazendo uma demonstração aqui para a gente, porque só na hora que ele estava calçando, ele já humilhou, sabe, gente? Ele estava com um pé só, numa tranquilidade. Vai mostrar um pouquinho essa habilidade aqui para a gente, né? É, só um pouquinho, estou sem equipamento de segurança, assim, é só para passear aqui um pouquinho. Tá certo. Muitíssimo obrigada, viu? Ô, Paulo, no caso de corrida, a gente não tem um preconceito, assim, e tem? Eu vou citar a corrida como um plano de fundo, mas, na verdade, é o preconceito em relação ao exercício físico, né? Que exercício físico é visto como algo ruim, mas não é algo importante, como é um hábito, porque mudança de hábito não é fácil. Então, por isso que, às vezes, é difícil você visualizar. Então, deve ser fazer parte da sua rotina como escova-dente, como trabalhar, como acordar, pentear o cabelo. Então, atividade física, exercício físico tem que entrar como isso. Então, muitas vezes, a idade, né? Eu falo assim, muitas vezes, eu escuto muita gente falar aqui, eu não tenho idade para iniciar. Não existe idade. Não tem preconceito quanto a isso. Até que negócio no mês, você vai acordar às sete horas da manhã para correr. Escalada, a gente acorda seis horas para chegar na terceira. Esse é preconceito. Mas quem te falou que não é o que eu quero fazer? Eu tenho pessoas que, depois de aposentar, né? A minha sogra tem 67 anos e escalam. Olha isso. Mais do que muita gente. As pessoas aposentadas, elas se acreditam mais. Para tomar o café, a gente acorda cedo também. Para tomar o café na estrada, a gente acorda cedo também. Para tomar o café na estrada, a gente acorda cedo também. Para tomar o café em ouro preto lá, está vendo? Está certo. Gente, a gente continuaria esse programa aqui por umas cinco horas, né? Tranquilamente. Foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigada a vocês, viu? Obrigada por trazerem histórias também para a gente compartilhar e aprender um pouquinho com essa galera, né? Que vocês fazem parte aí. Valeu demais, viu? Obrigado. Tem uma galera do lado de cá, né? Galera da banda. Muitíssimo obrigada pelo som, viu? Valeu super mesmo. Muito bom. Está aqui a camisa do evento que a gente falou da lá do Alphaville, não é isso? Isso mesmo, Simona. A gente queria inicialmente agradecer o convite para a gente estar participando. Foi uma honra muito grande estar no seu programa. Muito legal estar participando disso tudo. Essa camisa, nós só temos duas camisas de brinde do evento lá do Running Burn da BH, Harley Davidson, será 13 de novembro. E também, uma outra agenda nossa, é dia 10 de dezembro, no primeiro Harley Davidson Shopping Festival, lá em Cachoeira do Campo, 10 de dezembro também, com um grupo de motociclistas também acompanhando lá o evento. E outsiders, quem quiser contactar com a gente, se puder deixar o número 997016236. Bom demais. Está na tela, então, todos os contatos. Agora a gente termina com música e a apresentação aqui do Patrick, né? Mostrando um pouquinho da habilidade aqui para a gente. Cleitascope fica por aqui. Eu te espero na próxima edição, hein, gente? Até lá. Bora lá, então? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música